A Expo Londrina é um evento com grandes oportunidades para bons negócios. Expositores aliam tecnologia e inovação a bons preços. E em 2015, contrariando todas as previsões, foi mais uma vez um grande sucesso. Nós tivemos bastante, bastante pessoa, bastante visita na feira, muita visita no estande. E se a gente for falar em números, nós vamos superar as expectativas. Ou seja, vamos fazer um número muito bom. Estamos fazendo vários negócios. A Expo, para mim, está sendo, como sempre, sempre foi positiva e estou animado. Esse otimismo que a gente tem, trazendo a Junta Expo nesses 11 dias de feira, é sempre de orgulho. Ver o grande movimento de circulação de pessoas e negócios sendo realizados. A Exposição 2015 está sendo muito boa. Nós fechamos com um faturamento excelente, acima da média. Todo ano que a gente vem fazendo a Exposição de Londrina, ela vem se surpreendendo a cada ano. Por isso que a gente aposta na Exposição de Londrina sempre. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto